Amigos, leia a mantra, tente imitar palavras de Unananguiar e Adi, sim, as palavras de Guzar, ser uma palavra se torna verdadeira para sempre. Vamos lá, camarada, amigos, leia a mantra, tente imitar palavras de Unananguiar e Adi, sim, as palavras de Guzar, ser uma palavra se torna verdadeira para sempre. Vamos lá, camarada, amigos, leia a mantra, tente imitar palavras de Unananguiar e Adi, sim, as palavras de Guzar, ser uma palavra se torna verdadeira para sempre. Vamos lá, camarada, amigos, leia a mantra, tente imitar palavras de Unananguiar e Adi, sim, as palavras de Guzar, ser uma palavra se torna verdadeira para sempre. Vamos lá, camarada, amigos, leia a mantra, tente imitar palavras de Unananguiar e Adi, sim, as palavras de Guzar, ser uma palavra se torna verdadeira para sempre. Vamos lá, camarada, amigos, leia a mantra, tente imitar palavras de Unananguiar e Adi, sim, as palavras de Guzar, ser uma palavra se torna verdadeira para sempre. Vamos lá, camarada, amigos, leia a mantra, tente imitar palavras de Unananguiar e Adi, sim, as palavras de Guzar, ser uma palavra se torna verdadeira para sempre. Vamos lá, camarada, amigos, leia a mantra, tente imitar palavras de Unananguiar e Adi, sim, as palavras de Guzar, ser uma palavra se torna verdadeira para sempre.